Abre aspas Nem orar, a gente ora mais É tudo a máquina barra a inteligência artificial que faz Veja aspas, autor dois pontos, ninguém Sinopse crucificada, eletronicamente dois pontos Em tempos de flutuantes, em sexo à distância Metaverso, internet 3.0 Perguntarei a leitora barra leitor Se o próprio Jesus Cristo de Nazaré Viesse está pela segunda vez entre nós Ou entre nós, seria bem recebido? Ou seria eletrônicamente crucificado com filhos e canos de aço? Seria novamente morto e ignorado? Cristo eletrônico mostra ao caro leitor barra leitora E o terceiro livro, Invisível Bradociano Levanta um tema escatológico Cyber, acréscito, pinipunk Vem na cara de uma sociedade bélica, capitalista Segregada, extremamente religiosa Jesus Cristo cyberpunk está encarnado Em cada negro preso ou assassinado Ou em cada soldado morto ou afundado Ou ainda em cada cidadã barra cidadã Desempregado, desempregada Seria o seu nobre leitor, a cara leitora Ao negar esmola, o mendigo não estaria negando ao próprio Cristo Ao chegar em casa e só ligar o texto eletrônico Que por si só fica a rezar, barra, orar Ou a sua vida digital a iluminar Sempre a cargo final de inteligência artificial Em tempos de solidão compartilhada E devoção às máquinas O ser humano perder a sua essência e importância Ponto de interrogação Recense isolada Autor, dois pontos, três barras Antônio Frabato, três barras Capa e prosa são Sábio Silva Conto, prosa poética Construído em 15 de 10 de 2022 Disponível na Amazon Com formato ebook e físico